Então eu voltei, né? O que eu tenho que parar? Eu vou ter que usar meus poderes. Eu vou ter que usar meus poderes. Então já volto. Quer ver? Poder de luz ativar. Tem uma luz forte, mas vocês não sabem como vai ficar depois. Tirar, poder ativar. Viram, gente? Mas era só mágica. Então eu vou ficar aqui. Está escondido. Eu vou ficar ali. Eu vou arrumar aqui a câmera para ele não desconfiar, tá bom, gente? Ele é assim, ó. Tipo, tipo, assim, ó. Assim. Tá bom, já volto. Não liga para o desligo. Bem-vindo aos clássicos literários do Ortemio. Olá, sou o apresentador Altenio e a história de hoje é sobre um jovem alfim chamado single polpo que foi adotado por uma família de gatos negros. Olá, papapadrasta. Eu estava limpando o lente que derramou no chão. Pô! Alô! E vocês viram? Eu consegui usar o meu pai. Poder ativar! Tá fraco, mas bolsura. Eu cheguei bastante dentro de ela. Poder de repuntar. Você vem pra me acordar. Eu falei com isso, ela até acordar. Aham! Olha agora, 11 horas! Tchau! Dê o like! Não sei se vai ter like ou não. Tchau!